Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, na vídeo de aula, então, vamos fazer essa enxarpe aqui, ou um poncho, também pode ser, bem diferente, espero que vocês gostem. Então, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou do canal Elaine Pura Arte, do canal Amo Fazer Crochê e do canal Elaine Arte Cozinha, tá? Aqui abaixo do vídeo tem todas as minhas redes sociais, e se vocês quiserem também, pode me acompanhar nos outros canais, que eu vou ficar muito grata. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Para o trabalho de hoje, nós vamos precisar de agulha número 4, tesoura, agulha de tapeçaria que caiba o fio aqui, marcadores de pontos, e eu tenho seis novelos deste fio da Cisner. Esse nome aqui, que eu não sei como pronuncia direito, tá? Mas eu acho que é Portiland, tá? O tex é... 475 E a cor tá aqui, ó, 0000401N, é assim que tá a cor, ó, tá? Eu vou colocar aqui, ver se eu consigo acertar aqui, ó, pra você colocar a câmera e ter mais informações sobre o fio. Quando coloca a câmera do seu celular, enquadra bem essa partezinha aqui, ó, daí tem mais informações. Tá? Ele tem 100 gramas. Eu vou utilizar agulha número 4, tá? Como eu já falei. No final, eu coloco quantos novelos eu usei, 5 ou todos os 6, tá? E fita métrica. Então, essa peça, ela ficou com 1,70 de comprimento, tá? 85 centímetros agora, ela ficou de largura, porque ela está dobrada no meio. E de altura, ela ficou com 40, com os bicos, né? Com os bicos, ela ficou com 48 centímetros. Sem os bicos, ela ficou com 42 centímetros e meio. A altura que eu digo aqui, que vai ficar no corpo, tá? No caso, então, falando da peça antes de fechar ela, ela tem 1,70 de comprimento, sem franjas, tá? Só ela. 1,70 de comprimentos e 48 de largura, contando já com os bicos. Sem os bicos, 42,5, ok? Então, agora aqui nós vamos fechar uma parte. Aqui onde eu fiz os bicos, vai ficar pra baixo, tá? Dobro no meio, ó. Aqui tá dobrado no meio, ó. Aqui, ó. Agora aqui do outro lado tá aberto. Como essa peça é preta, né? Eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficar. Aqui, dobrei no meio, né? Então, agora eu vou deixar uma abertura pra passar a cabeça, tá? Para o pescoço, né? E o restante nós vamos fechar aqui na parte de cima, ó. Os bicos vão ficar pra parte de baixo e aqui onde não tem bico, nós vamos fechar. Gente, então aqui, ó, eu deixei 35 centímetros de abertura pra passar a cabeça, tá? Deixei aqui o marcador. Vocês tem que cuidar pra ficar aqui, ó, carreiras com carreiras direitinho, tá? E aqui, então, depois dos 35 centímetros que vai ficar de abertura, que é nessa parte de cima onde não tem os bicos... Eu vou fechar até aqui a parte de baixo, até aqui, ó, certinho aqui. É bom colocar também um marcapontos aqui, ó, pra não entortar, não acabar chegando no final da costura. E aqui tá uma ponta maior, outra menor, tá? Então, aqui nós vamos costurar toda essa partezinha aqui, ó. Daí, como ela tá dobrada no meio, vai ficar essa parte aberta. E a parte de baixo, onde tem os bicos, também, eles vão ficar aqui abertos. Toda essa parte de baixo. Nós vamos fechar como se fosse só do lado de um ombro. Do outro lado vai ficar a cabeça e o ombro fechado, tá? E de um lado o ombro aberto. Vocês vão ver direitinho nas fotos. E também lá no meu Instagram, elainepuraarte.com.br Como esse trabalho é um trabalho bem grande e eu fiz no fio preto, então fica difícil de vocês visualizarem. Então, agora eu vou dar as dicas direitinho pra vocês. Eu fiz no fio preto porque, a princípio, eu ia fazer pra mim usar no casamento da minha filha. Porque o vestido ia ser muito aberto, daí tava frio. Mas eu acabei não terminando até o dia do casamento, né? E acabei comprando outro vestido que era mais quentinho. Então, por isso que ele tá em fio preto, tá? Porque eu evito fazer o crochê preto porque fica ruim de visualizar aqui no vídeo. Então, como eu fiz nesta cor, eu vou mostrar pra vocês como faz aqui nesse fio amarelo. Então, eu vou fazer uma amostra menor porque ele é feito por medidas. Então, a medida vocês podem fazer o tamanho que quiserem, tá? O ponto é múltiplos de seis mais três correntinhas pra subir o primeiro ponto, tá? Então, é assim, ó. Nós vamos começar aqui com correntinhas seis mais seis mais seis. Então, nós vamos fazer aqui. Aqui eu fiz três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui eu fiz uma quantidade de correntinhas seis mais seis, né? Então, agora eu vou fazer três correntinhas para subir o primeiro ponto. Venho na quarta correntinha e faço um ponto alto. Então, nessa primeira carreira vai ser um ponto alto para cada ponto, tá? Somente pontos altos até o final da carreira. Essa correntinha aqui quer dizer a largura aqui que nós vamos fazer desse trabalho, tá? Então, o trabalho que eu fiz, essa peça que eu fiz, ela tem quarenta e dois centímetros de largura, tá? Então, eu fui fazendo, 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 até chegar em um metro e setenta, tá? Assim como vocês viram no vídeo do início, tá bom? Então, ela ficou bem comprida. Um metro e setenta sem as franjas. Com as franjas ficou mais, tá? Cada franja tem quinze centímetros. Ela é trinta dobrada no meio, fica com quinze. E mais os biquinhos, que também fica de quarenta e dois de largura, vai ficar com quarenta e oito com os bicos. Tá? Então, tudo eu vou explicar pra vocês, então vocês não perdem nada. Olha esse vídeo até o final. Porque vai ser tudo explicadinho e vocês vão conseguir fazer com qualquer fio, qualquer cor, qualquer agulha. A agulha só tem que ser correspondente ao fio que vocês forem usar, tá? Fora isso, vocês podem fazer com qualquer tipo de fio, porque vocês vão usar medidas e vão fazer os pontos múltiplos de seis. Façam até o final e antes de começar a próxima carreira, confere se tá certinho, se vocês pegaram cada correntinha, se tá certinho, se tá múltiplos de seis, tá? E mais um ponto, ok? Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou fazer aqui, ó, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo pontinho do início, no primeiro pontinho. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, laço a minha agulha, pulo dois pontos altos, venho aqui nesse terceiro e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha e venho no mesmo ponto e faço outro ponto alto, ficando aqui um ponto V. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos, no terceiro um ponto alto. Faço duas correntinhas e no próximo aqui eu pulo dois pontos e no terceiro mais um ponto alto. Faço duas correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto. Vou acalmar minhas cachorrinhas pra poder gravar. Duas correntinhas. Gente, vocês viram barulho, as minhas cachorras brincando aqui embaixo da minha mesa. Não adianta, eu vou gravar, elas vêm pra fazer bagunça. E aqui no final, duas correntinhas e pulamos dois pontos e aqui no último, um ponto baixo. Tá? Então, ficou desta forma. Vamos virar aqui o trabalho? E aqui nós vamos fazer quatro correntinhas. Laçamos a agulha, viemos aqui nesse espaço. E aqui eu puxo o fio uma vez pra ficar da altura de um ponto alto. Laço a agulha, venho de novo, busco o fio, duas. E agora, a terceira vez. Fica todos na agulha. Agora, eu tiro todos eles da agulha, inclusive aqui a correntinha que tá na agulha das quatro correntinhas. E aqui, eu fecho com um pontinho. Faço mais um ponto alto, faço mais uma correntinha, venho aqui dentro, faço de novo. Três vezes. Ó. Tiro todos da agulha, faço um pontinho aqui, mais uma correntinha e venho aqui de novo. Ó. Três vezes eu faço isso. Agora, eu tiro todos da agulha, faço um pontinho pra fechar todos os pontos e mais um pontinho. Venho aqui, nesse espaço, e vou fazer novamente. Aqui eu fiz três grupinhos. Aqui eu vou fazer três grupinhos também. Então, eu puxei o fio uma vez. Duas. Três. Agora, eu venho aqui, tiro todos da agulha, faço um pontinho aqui, eu fechei os pontos. Mais uma correntinha, venho aqui dentro, puxo o fio novamente por três vezes e tiro todos da agulha. Faço uma correntinha e mais uma correntinha. Venho aqui. Ó. Três vezes. Tiro todos da agulha, faço aqui, ó. Uma correntinha, que é pra fechar esse primeiro, os pontinhos todos juntos. Mais uma correntinha, tá? E vou para o próximo espacinho. Aqui também. Três vezes. Então, gente, ó. Vai ficando assim, ó. Bonito, né? Fecho aqui e mais uma correntinha. Ó. Puxo aqui uma, duas, três. Ó, tiro todos da agulha, fecho aqui, mais uma correntinha e venho aqui dentro de novo, até completar três grupinhas. Ó. Tá? Nós vamos laçar a agulha duas vezes. E vamos vir aqui nesse pontinho baixo que a gente começou. E aqui nós vamos fazer um ponto alto duplo. Só no final da... Então, ficou desta forma. Viro aqui a minha carre... O meu trabalho. E venho aqui, ó. Faço aqui quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Laço a agulha. Venho aqui nesse espacinho aqui, ó. E aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui nesse próximo espaço. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto aqui, ó. Entre os grupinhos. Aqui, ó. Uma correntinha. Aqui um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Tá? Vai ficando desta forma. Tá? Tá? E aqui no final, eu vou aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira correntinha. Tá? Faço uma correntinha aqui. E faço um ponto alto na terceira correntinha. Ficando desta forma. Tá? Ó. Agora aqui, eu vou subir com três correntinhas. Laço a minha agulha. Nesse intervalinho aqui, onde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha. Venho aqui nesse ponto. Faço um ponto alto. Laço a agulha aqui na correntinha. Um ponto alto. E no ponto, um ponto alto. Ó. Aqui na correntinha, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Tá? Então, vamos fazendo desta forma até o final da carreira. Então, aqui eu terminei a carreira somente pontos altos. Tá? Aqui terminou um desenho do ponto. Agora, nós vamos começar tudo de novo. Nessas carreiras aqui, ó. De duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Tá? Nós vamos começar tudo de novo. Agora, aqui, ó. Um ponto baixo aqui na primeira correntinha. Faço duas correntinhas. Laço a agulha. Pulo dois pontos. Venho aqui no terceiro. E faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui no terceiro. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Um, dois. Aqui no terceiro. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. No terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui no mesmo ponto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. E no próximo, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. E no próximo, um ponto alto. Faço duas correntinhas. E um ponto alto no mesmo ponto. E aqui, duas correntinhas. E finalizo aqui no último ponto alto. Com um ponto baixo. Então, essa carreira ficou desta forma. Aqui é o avesso, tá? Quando eu faço essa carreira aqui, é que eu estou no avesso. Eu sempre digo pra vocês se guiarem aonde é a direita e aonde é a avesso, tá? O direito, esse fiozinho aqui do início do trabalho que fica sobrando, ele sempre vai ficar na nossa mão esquerda. Então, aqui a gente tá com o direito. Quando ele ficar com o fiozinho pra mão direita, nós estamos com o lado avesso pra cima, tá? Então, vamos continuar. Aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Laço a minha agulha. Venho aqui dentro desse pontinho aqui, desse espacinho. E busco o fio. Seguro ele na agulha. Laço a agulha. E busco o fio de novo. A segunda vez. Agora, a terceira. Agora, eu tiro todos da agulha. E fecho aqui todos. Faço uma correntinha. Venho aqui. Ó. Seguro na agulha. Sempre da mesma altura. Por três vezes. Agora, fecho os pontinhos e faço mais uma correntinha. Venho aqui. Vou fazer, repetir de novo. Por três vezes, vou puxar o fio. E agora, eu vou finalizar todos aqui. Ó. 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 Fechei os pontinhos aqui. Faço uma correntinha. Venho aqui no próximo. Puxo o fio uma vez. Duas. Três. Fecho os pontinhos e mais uma correntinha. Como se fosse duas correntinhas. Puxo o ponto. Um. Duas. Três. E agora, aqui, uma correntinha. Laço a agulha. Venho aqui dentro desse espacinho e faço de novo. Puxo o fio uma. Duas. Três. Fecho os pontinhos. Faço uma correntinha. Faço aqui mais três vezes as puxadas de fio. Ó. Fecho os pontinhos. Mais uma correntinha. Ó. Eu já tenho aqui um trabalho com esse ponto, tá? Acho que é uma blusa azul, verde, uma coisa assim. Ó. Aqui, eu vou fazer... Um ponto alto duplo. Aqui, eu no ponto baixo. Tá? Aqui é quatro correntinhas pra subir. E aqui, termina com um ponto alto duplo. Agora, eu vou subir aqui com quatro correntinhas. Quatro. Laço a agulha, venho aqui nesse espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui, um ponto alto. É o que a gente já fez, tá? Ó. Aqui nesse intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E é essa a repetição. Ó. Ó. E aqui, eu vou na terceira correntinha e faço um ponto alto. Tá? Tá? Agora, nós vamos virar e é aquela carreira de pontos altos. Somente pontos altos. Então, aqui, nós vamos fazer só três correntinhas, que é um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui nesse intervalinho. Na correntinha, faço um ponto alto. Laço a agulha, venho no ponto, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto. E assim por diante, ó. Um ponto alto até o final da carreira, desta forma. Gente, não esqueça, então. Ó, aqui é um motivo. Ó, aqui é um motivo, aqui é outro motivo. E assim, a gente vai fazendo até chegar no comprimento que queira, tá? Vai fazendo sempre essa repetição aqui. Só não esqueça que aqui, ó. Eu fiz um ponto alto pegando aqui nessa correntinha. E não é, tá, pessoal? É como eu fiz aqui, ó. É. Faça aqui no cantinho um ponto alto duplo pegando aqui no pontinho baixo. Tá? Aqui, eu vou começar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Pode fazer uma correntinha antes ou direto. Ponto baixo no primeiro ponto. Vamos fazer duas correntinhas. Eu vou... Pular dois pontos altos. E vou fazer duas correntinhas. Laço a minha agulha, venho no mesmo. Eu vou fazer essa carreira e a próxima pra vocês verem como que é, tá? Pra vocês verem de novo. Ó. Tá? Pula dois pontos altos. No terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pula dois pontos altos. No terceiro, agora, um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto no mesmo espaço. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Venho no terceiro aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. E no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. E agora, aqui, ó. Duas correntinhas. E vamos aqui no último ponto. E aqui, um ponto baixo. Tá? Então, aqui é desta forma. Tá? Eu começo aqui com um pontinho baixo aqui no primeiro. Só pra seguir as duas correntinhas. E termino com duas correntinhas e um ponto baixo. Então, agora, aqui, vai ser quatro correntinhas. Tá? Pra dar a altura de um ponto alto duplo. Laço a agulha. Venho aqui nesse espacinho. E puxo o fio uma vez. Duas. Três. Tiro todos da agulha. E aqui, eu fecho os pontinhos. Tá? Fechei esse grupinho. Faço uma correntinha. Venho aqui dentro de novo. E puxo o fio uma vez. Duas. Três. E vou deixando tudo na agulha. Agora, eu tiro todos da agulha. E fecho os pontinhos. Que é com uma correntinha. Faço uma correntinha. E venho de novo. Faço aqui. Ó. Três vezes. Fecho os pontinhos. Uma correntinha. E agora, eu vou fazendo mais esse. Quando chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês o final ali. Tá? Aqui no final. Cheguei no final, ó. Aqui, eu tiro todos da agulha. Faço uma correntinha. Mais uma correntinha. Laço a agulha duas vezes. E não venho aqui, ó. Eu venho aqui nesse pontinho baixo que eu iniciei. Aqui, ó. E aqui, eu faço um ponto alto duplo. Tá? É desta forma. Essa carreira, tá? Depois, vocês vão começar com quatro correntinhas. Mas, aqui, vocês vão terminar com uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui, tá tranquilo. Só nessa parte que é dessa forma, tá? Então, vamos fazendo agora. Aqui, ó. Vocês viram que é sempre uma repetição. Agora, depois dessa, é essa carreira vazada. Depois, é a carreira fechada. Terminou o gráfico aqui, ó. Tá? E é essa repetição até o comprimento que vocês queiram. No meu caso, eu vou repetir de novo. Eu fiz 42 cm aqui. Os pontos são múltiplos de seis mais um no final. Que é as três correntinhas pra subir o primeiro ponto. O ponto é múltiplos de seis e mais três no final. Três correntinhas no final. Porque as três correntinhas no final vai ser o nosso primeiro ponto. Tá? Então, fiz o meu até chegar o metro e setenta de comprimento. Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou o trabalho, tá? Como é que nós vamos encerrar ele. Ok? Então, eu vou fazendo e já volto. Mais um pedaço pra poder mostrar a sequência pra vocês. Então, aqui, gente, ó. Eu fiz aqui uma certa quantidade. Vamos supor, tá? Que aqui tem 42 cm. E aqui, um metro e setenta. Então, quando você chegar no comprimento que vocês querem, tá? Chegando aqui, ó. Nós vamos fazer esse lado aqui, ó. Que é os biquinhos. Aqui, ó. Vamos começar aqui. Com... Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E viemos aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. E viemos aqui, ó. Tá? E assim, vamos fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos aqui, ó. Tá? E assim, a gente vai pulando aqui, que deu espaço de seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. E agora, vamos aqui, ó. Tá? Vai ficando assim. Não pode deixar muito esticada e nem muito larga, tá? Três, quatro, cinco, seis. É aqui, ó. Tá? E assim, vamos fazendo. Pra fazer os biquinhos. Mas, esse biquinho é opcional, tá? Se vocês não querem, pode terminar assim. Três, quatro, cinco, seis. E agora, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois... Aí, errei aqui. Aqui já tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Ó. Eles não estão, eles estão certinhos. Não estão esticadão e nem sobrando demais. Quatro, cinco, seis. E aqui na ponta, ó. Aqui mais um. Tá? Então, aqui, eu fiz... Os pontinhos, as argolinhas. Tá? Aqui é o lado direito. Então, para os biquinhos ficarem do lado direito, nós temos que cortar o fio e começar aqui de novo. Senão, se nós virar aqui, ó, o lado direito dos biquinhos vai ficar pro lado avesso, tá? Por isso que nós somos obrigadas a fazer isso. E pra dar certo aqui os biquinhos, tá? Nós temos que fazer números ímpares aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem que ser números ímpar pra começar com o biquinho aqui e terminar com o biquinho aqui. Tá? Então, agora, eu vou cortar o fio. Porque isso é necessário só porque a gente quer o lado direito. E vou começar aqui de novo, ó. Só por causa disso, tá? Então, chegando... Agora, pra iniciar aqui, nós vamos iniciar assim, ó. Tá? Eu coloquei o fio, né? Venho aqui, faço um ponto baixo aqui dentro desse espacinho. O primeiro ponto. Duas vezes na agulha, eu laço, faço ponto alto duplo. Tiro duas, três vezes da agulha, né? Ó, segunda. E a terceira. Eu laço a agulha de novo, venho aqui, faço uma, duas, três. Laço duas vezes até completar quatro pontos altos duplos. Tá? Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas, venho na primeira e fecho com ponto baixo. Laço a minha agulha novamente e venho aqui e faço mais quatro pontos altos duplos. Laço a agulha duas vezes. Ó, uma, duas. Venho aqui, tiro uma vez. A segunda e a terceira. Ó, tira aqui, tira aqui e tira aqui, tá? Então, eu fiz quatro pontos altos. Faço aqui duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui e faço outro ponto alto duplo. Laço a agulha. Sempre laçando duas vezes. Tá? Aqui deu quatro pontos. Faço três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Laço duas vezes e venho aqui completar o bico com mais quatro pontos altos duplo. E agora, eu faço duas correntinhas e venho aqui nesse espaço aqui, faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, laço a agulha duas vezes e venho aqui. Faço, novamente, mais um bico. E assim, eu vou fazendo até o final. Chegando aqui no final, eu vou fazer aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas e um ponto baixo aqui aonde a gente começou. Tá? Agora sim. Então, é desta forma, tá? Aqui a gente já pode cortar o fio, tá? Não vou arrematar muito porque é uma amostra, né? Depois posso usar esse fio. Ó, aqui nós fizemos, então, a parte que a gente precisava fazer com ele aberto. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar ele, vamos fechar aqui no meio. No meio, tá? No meio. Aqui nós vamos deixar 35 centímetros, que é para passar a cabeça, tá? Onde vai ficar no pescoço. Então, nós vamos medir, nós vamos fechar ele no meio e vamos medir 35 centímetros. Pode ser de 30 a 35, tá? Aqui. Essa parte aqui nós vamos fechar com costura. Aqui, ó, nós vamos costurar. Nós vamos acertar aqui a pontinha com pontinha. E aqui nós vamos costurar com o mesmo fio e agulha de tapeçaria. Com os pontinhos bem por dentro, assim, ó. Bem pequenininho aqui, tá? Vamos costurar. Depois que a gente costurar, daí nós vamos ficar com essa parte. Daí, nós vamos ficar com essa parte aqui toda costurada. Essa parte aqui toda costurada. Então, ela vai ficar fechada, né? Essa parte aqui. E aberta aqui só para passar o pescoço. Desse lado aqui, onde não tem biquinho, nós vamos abrir ele aqui, ó. E nós vamos colocar franjas daqui do começo até o final. Depois disso, tá pronto. É assim que vai ficar. Tá? Eu fiz assim numa amostra menor, bem explicadinha, pra vocês entenderem. Melhor, né? Do que numa peça com fio preto. E ainda mais, muito grande. Ela tem 42 de largura. Aqui, ó. Ela tem 42 aqui. E 1,70 de comprimento. Eu dobrei no meio, tá? Antes de dobrar no meio, a gente faz os biquinhos que vai ficar na parte de baixo. Aqui vai ser onde nós vamos colocar a cabeça, tá? Esse lado vai ficar fechado, essa parte vai ficar fechada e aqui embaixo e aqui do lado aberto, tá? Daí, nós vamos colocar na cabeça aqui. Essa parte vai cair que nem vocês viram no vídeo. Vai cair no ombro, né? E então, se vocês querem mais curto, faça menos comprimento aqui, tá? E a franja, eu coloquei a cada dois pontos, três fiozinhos de 30 centímetros, tá? Dobrado no meio, ficou com 15 centímetros. Procure fazer esse trabalho com o fio com mais caimento, tá? Esse aqui é um fio molê, ó. Ele é mais duro, mais firme. E eu não acho que fique muito legal. O melhor é com o fio mais molinho, com mais caimento, tá? Qualquer fio que vocês queiram fazer. Ou então, se vocês quiserem fazer com o fio molê, faça com agulha bem grossa. Tipo agulha número seis. Pra ele ficar com bastante caimento, tá bom? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chame no direct do Instagram. Porque lá eu consigo responder vocês, tá? E aí E aí Amém. Amém. Amém.